É que os autos é minha vontade É que você não é dor Se a dor se sentiu, você não pode ajudar E o flagrador é que ela tem que ter no limão E a dor da ser que eu não me saque A sua lita, seré que eu não me sinto E eu tô no bem A fila se treina pra mim A fila se treina pra mim É que os roubam Mas vamos nos todos E as elas não são Não há uma pena Mas a fila se treina É que eu não me saque E aí E aí Amém, amém, amém